Para começar a comparação, o iPhone XR é um smartphone 4G Dual SIM e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone XS também é um aparelho 4G Dual SIM, mas com 14,4 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone XR tem tela infinita de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do iPhone XS, temos display infinito de 5,8 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone XR, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone XS traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone XR foi lançado com o sistema iOS 12 e processador hexa-core junto com 3 GB de memória RAM. Já o iPhone XS também veio com iOS 12, mas com processador hexa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 2.942, o iPhone XR tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone XS conta com bateria 2.658 e com armazenamento de 64 ou 256 ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do iPhone XR são o desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone XS também são o desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus